E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito bacana. Galera, após a atualização de ontem aí da Rockstar, como eu tinha dito no vídeo anterior, ela não mexeu nos glitz. Então, a maioria dos glitz, acho que mais precisamente todos os glitz que estavam funcionando, continuam a funcionar, ok? Inclusive, este aqui, da gente tá fazendo uma grana extra, galera, exatamente pra gente tá duplicando qualquer veículo que entre aqui dentro do bunker ou dentro do centro de operações móvel. Se você ainda não fez, siga o tutorial e não pule o vídeo, porque os requisitos, a gente começa precisando do bunker. Exatamente, qualquer bunker da cidade vai dar certo e o complexo também a gente vai necessitar. Lá dentro do complexo, vocês já deixam aí veículos grátis, pois a gente vai duplicar com placas limpas. O caminhão também é necessário para que a gente possa estar salvando o veículo. E um detalhe, no espaço 2, a gente tem que ter, tá galera, a oficina de armas, se vocês já tiverem, ou o espaço vazio, tá? Com esta configuração, a gente consegue colocar no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. E aqui dentro, vocês vão armazenar o veículo que vocês querem duplicar. Seja ele esse futuraço, slanvan, elege personalizado, tá? Eu sugiro o esse futuraço, que tá avaliado aí, algo em torno de 2 milhões de dólares mesmo com a cópia, ok? Então, eu já retirei o meu esse futuraço lá de dentro do centro de operações móvel e já trouxe ele para cá e deixem ele aí, em qualquer lugar aqui do bunker, ok? A gente vai precisar também, né galera, do modo de milha diferente, pois a gente precisa seguir qualquer jogador que esteja jogando com o modo de milha diferente do que a gente está jogando, aqui, ok? Então, se vocês quiserem fazer o teleporte, pode fazer, tá galera? Desta vez, eu vou estar solicitando um veículo de chefe. Então, registrem como chefe do seguro service, peguem uma aeronave ou qualquer veículo de chefe, mas nunca peguem um veículo pessoal, porque senão o carro lá dentro do bunker vai sumir, ok? O glitch continua funcionando, tá? Estou estranhando imensamente essa atitude da Rockstar não ter colocado nenhum patch ontem na atualização, né galera? Ela costuma tirar algum glitch aí, ou na maioria das vezes, todos os glitchs na atualização semanal e ontem ela não retirou nenhum glitch, achei até que o glitch lá da Arena War, né? O marriage car to car, ela ia dar um hot fix, mas não. Galera, esqueci de mencionar no início do vídeo, tá? A gente precisa abrir o menu de interação, opções de ocultar e na primeira aqui, ó, serviços, tá? Todos os serviços tem que estar como personalizado, para que a gente consiga ver essas missõezinhas azuis no mapa, tá? Se as missões não aparecerem para vocês quando vocês chegarem dentro do complexo, tá galera? Vá lá para fora do complexo, ative lá a opção e voltem que vai aparecer, ok? Chegamos aqui em frente ao balcão, tá galera? Tanto faz a moça como o camarada ali vai dar certo e agora é hora da gente seguir qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Ah, mas caverna, eu não tenho amigo. Então, junte-se à nossa comunidade, porque já somos mais de 18.600 membros, galera. Exatamente, e é centenas de jogadores jogando ao mesmo tempo e você não precisa necessariamente ser amigo. Então, clica aleatoriamente em qualquer jogador que esteja jogando, virá o primeiro alerta, para saber se ele está com modo de mira diferente, eu clico nele novamente. Olha só que ele está com o mesmo modo de mira, a mira não trocou. Então, eu venho para um outro jogador aqui, qualquer um, espero o alerta, sigo ele novamente e agora sim, a mira trocou, eu cancelo. Ele está com o modo de mira diferente. Agora, vamos apertar o option, aonde tem a opção de seta para direita, abre o mapa, venho em qualquer missão, quadrado para selecionar, tá galera? E vai dar um erro. E escutem agora que a gente tem que colocar a setinha da direita, a moça falando, olha só. É isso aí. Confirmem este alerta, ficamos nessa tela, apertem o option novamente, vem aqui em GTA Online, vem aqui agora em comprar pacotes, tubarão, esperem carregar todos os cartões, cancelem uma vez, tá galera? Cancela uma vez, L1, para estender o mapa, abra o mapa e voltem na missão, qualquer missão dessas azuis vai dar certo. Seleciono com quadrado, assim que eu confirmar, bolinha, 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 bolinha ou bebê, 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 para quem é do Xbox. Então, cancelo tudo aqui, olha ali que já estamos bugado, a palavra carregando no canto inferior direito. Continua funcionando, o glitch também tá galera, o mesmo, somente lá na máquina de refrigerante também está funcionando, ok? Então, tá aqui os carros grátis que a gente vai precisar para estar duplicando com placas limpas, tá galera? Entro no veículo, vou seguir o amigo com mira diferente ou qualquer jogador, tá? E assim que eu voltar, eu começo a acelerar o veículo e não solto mais. Vou confirmar o primeiro alerta, cancelo o segundo e confirmo o terceiro, a gente é expulso do veículo e eu paro de acelerar. Tem que ser preciso, porque senão sai com o veículo lá para fora. Veja que eu não fui expulso do complexo, mas pode acontecer de vocês tomar uma tela preta e serem expulsos, tá galera? Não tem problema, é só voltar para o bunker e dar continuidade ao glitch. No meu caso aqui, eu posso sair tanto pelo teleporte, quanto pelo helicóptero de chefe, vai lá na secretária e solicite lá através da Pegasus um helicóptero do chefe, ok? Eu vou sair pelo teleporte, tá? Vou clicar em uma missão que esteja próximo do meu bunker, né? Vou clicar para entrar, sigo o parceiro que a gente está seguindo, com mira diferente, confirmo o primeiro, cancelo o segundo e já estou teleportado na porta do meu bunker. Aqui agora, com certeza, tá galera? O veículo tem que estar aqui. Se ele não estiver, é porque alguma coisa de errado vocês fizeram no glitch aí, tá bom? Outro detalhe, entrou dentro do centro de operações móvel, assim que a gente sai aqui, se não aparecer esta opção de sair do com, tá galera? É só seguir o amigo com modo de mira diferente, que vai aparecer a opção de sair do com, aqui, ok? Vamos estar entrando dentro do nosso isso e futuraço, assim que eu entro, vai pegar a placa do Elege RH8, não dá para ver, né? Por causa do morteiro ali, mas já pegou o veículo, é a placa, é melhor dizendo. Agora, é só salvar o veículo, coloco setinha da direita, tem que dar o armazém lotado, tá? Posso cancelar uma vez aqui, colocar novamente setinha da direita, por questões de segurança, ok? Vai dar essa piscada na tela, mas veja que no canto inferior direito está a palavra carregando e o círculo laranja apareceu, é porque o veículo foi salvo. Então, like no vídeo, vou estar aqui simulando a compra de um veículo, para mostrar que o meu isso e futuraço foi duplicado lá dentro do complexo. Quer fazer uma nova duplicação? é só voltar o veículo lá para fora, né? Da garagem e do bunker e repetir todo o processo. Espero que tenham gostado dessa dica e tamo junto! E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada! Valeu demais, galera! Tamo junto!